Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Wellington Arruda, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, desde já pedindo a moral pra vocês, se inscrevam no canal, deixa seu like no vídeo, comenta, enfim, fique à vontade, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, espero sempre que você curta aí o nosso trabalho, possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp favoritos, traga a galera do Fogão aqui pro canal. Vamos lá então rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, antes do nosso vídeo recadinho pra vocês, galera, novamente peça a moral aí, estou fazendo uma rifa solidária valendo uma camisa oficial do Botafogo. O que é o objetivo da rifa? Galera, a gente está reunindo uma verba pra ajudar projetos aí de pessoas que estão levando alimentação para moradores de rua, tá certo? Essa é a nossa terceira rifa, eu conto com vocês, link aqui na descrição, entre aí, garanta seu número, compartilhe com seus amigos, vamos fazer essa corrente do bem e quem sabe você leva uma camisa oficial do Botafogo. Vamos começar o primeiro assunto de hoje que é renteria, o colombiano renteria, famoso aí popularmente nas redes sociais como Nenecão, a galera apelidou o renteria de Nenecão. Renteria saiu no BID e está regularizado para estrear com a camisa do Botafogo. Amanhã tem jogo em Curitiba contra o Atlético Paranaense e a tendência, até a informação que o Thiago Veras, repórter da Rádio Tupi, trouxe ontem em seu Twitter, é que o renteria poderá viajar, essa é a tendência, tá? Ele deverá viajar para Curitiba para se integrar ao elenco do Botafogo e deve ser relacionado para essa partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. O colombiano que chegou aí até me causou uma certa surpresa essa questão dele já ser relacionado, porque algumas informações que a gente tinha obtido que a condição física dele ainda não estava muito legal, mas deve ter evoluído bastante nos últimos dias de trabalho dele e a diretoria e a comissão técnica entenderam que seja por bem colocá-lo como relacionado no próximo jogo. Acredito que até que não seja titular, deve ficar como opção no banco, mas foi regularizado o renteria colombiano que o Paulo Autori já conhecia, o Paulo Autori indicou, o atleta na verdade nem chegou a indicar, ele aprovou o nome do atleta e o renteria veio para preencher uma lacuna, ainda mais agora com a saída de Cícero e outros jogadores, o Anderson, é o Buchecha que já saiu, há uma certa lacuna ali na posição de volante no Botafogo, conta ali com o Caio Alexandre, com o Honda que vem jogando ali naquele setor também, Luiz Otávio, então havia necessidade de mais um jogador naquele setor e o colombiano renteria está agora contratado, regularizado e apto a estrear com a camisa do Botafogo, quem sabe amanhã contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada possa ser o primeiro jogo do renteria, nós fomos torcer, eu sinceramente não conheço muito o atleta, não posso aqui dar uma opinião mais embasada para vocês, vídeo no YouTube eu vi, me agradou, mas vídeo no YouTube é sempre bom, nunca vi um empresário fazer o material do seu jogador ruim, então por vídeo de YouTube não dá nem para a gente se basear, no YouTube parece ser interessante, como eu não acompanhei ele na Colômbia, não posso vir aqui falar para vocês, vamos aguardar, vamos esperar aí, confiar no Paulo Autori que indicou esse atleta para o Botafogo, que ele possa vestir a camisa, honrar a camisa do Fogão e possa somar no elenco do Botafogo que está precisando nessa posição. Vamos lá, vamos falar também de Danilo Barcelos, é o lateral esquerdo que deixou o Botafogo e foi para o Fluminense, agora à tarde o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, deu uma entrevista coletiva lá na TV do Fluminense, falando sobre alguns assuntos, principalmente a negociação do atacante Evanilson do Fluminense e ele também acabou comentando sobre a situação do Danilo Barcelos e passou alguns detalhes da negociação. Mário Bittencourt falou que conversou com o Paulo Autori no dia do jogo do Botafogo lá em Curitiba também, contra a equipe do Paraná, jogo pela Copa do Brasil. Segundo o Mário Bittencourt, quando ele conversou com o Paulo Autori, o treinador alvinegro havia dito para ele que naquele dia, pela manhã, o Danilo Barcelos já havia solicitado a sua liberação por parte do Botafogo porque ele ia jogar no Cruzeiro, então naquele dia mesmo do jogo já tinha sido solicitado a sua transferência, a sua liberação pelo Botafogo por parte do jogador. O Autori respondeu ao Mário Bittencourt que mesmo ele dando o ok, já que era um pedido pessoal do jogador pela liberação, o jogador ia atuar naquele dia contra o Paraná e seria titular do Botafogo, inclusive o Botafogo venceu o jogo com o gol de Danilo Barcelos naquela ocasião. E depois ele falou que acabou conversando com o Carlos Augusto Montenegro, o Montenegro também deu o ok, já que o Paulo Autori havia informado para ele que ia ser difícil pensar uma contratação por parte do Fluminense, já que o jogador estava completamente acertado com o Cruzeiro. Ele recebeu o ok por parte do Montenegro, foi até os empresários e também ao jogador e acabou sabendo que o jogador tinha o acerto com a equipe do Cruzeiro, mas nada fechado no papel, nada assinado. O presidente do Fluminense fez uma proposta salarial igual ao que tinha ofertado o Cruzeiro, mas fez uma opção que o Danilo Barcelos pediu no contrato. O contrato seria de um ano em cada equipe, mas o Danilo Barcelos entrou em contato com o presidente do Fluminense e falou, vocês estão na Série A, se vocês me derem mais um tempo de contrato eu escolho o Fluminense. E assim o Fluminense deu dois anos de contrato com o Danilo Barcelos e ele foi jogar lá no Tricolor das Laranjeiras. Então alguns detalhes que o presidente Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, passou em relação à negociação do Danilo Barcelos. Ou seja, lá no jogo contra o Paraná pela Copa do Brasil, o Danilo já havia pedido a liberação do Botafogo para atuar pelo que o Cruzeiro, mas acabou acertando com o Fluminense. Já está lá no Fluminense, já foi oficializado, apresentado e tudo mais no Tricolor das Laranjeiras. E aí o Botafogo agora conta com o Vitor Luiz, que deve voltar ao time no jogo da Copa do Brasil, contra o Vasco da Gama. Guilherme Santos, que acabou se lesionando, uma lesão na coxa, na posterior da coxa, está sem previsão de volta no momento, vai passar por mais exames para a gente poder saber certinho o tempo estipulado de recuperação. E o menino Hugo, jogador da base do Botafogo, também ali para a lateral esquerda. Além, é claro, do Rafael Foster, que também pode jogar por ali. Ele já atuou na carreira dele como lateral esquerda. Então é mais um jogador que tem a opção de jogar naquele setor. E é o dilema que a gente vive para amanhã, né? Na quarta-feira, saber quem vai entrar na vaga do Guilherme Santos, já que ele está fora do jogo. Danilo Barcelos, não, desculpa. O Rafael Foster, o Hugo. Como é que vai ser esse esquema aí montado pelo Paulo Autuori? É o grande dilema aí para a gente tentar desmontar toda a escalação do Botafogo, para a gente tentar adivinhar, tentar entender. É sempre difícil que o Autuori tenha as peças ali, consegue botar? O mesmo time com peças diferentes? Enfim, pode botar o Luiz Otávio na zaga, o Rafael Foster como lateral esquerdo. Pode, de repente, colocar o Menino Souza como terceiro zagueiro também. Ou simplesmente colocar o Hugo na lateral esquerda. Algumas possibilidades que tem aí do treinador do Botafogo de montar esse time. Eu quero saber de você. Já com essas notícias aí, o que você acha? Danilo Barcelos, faz falta o elenco do Botafogo? Minha opinião, não faz falta. Mas eu vou querer saber a de vocês. E o Renteria, está apto para estrear? Já colocariam para jogar amanhã? E na lateral esquerda, é claro, Hugo ou Foster ou uma outra opção, você colocaria no elenco do Botafogo no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Deixa seu recado aí, solta o like no vídeo, se inscreva no canal se vai ser novo por aqui. E fique ligado que vem mais vídeos, mais lives. Hoje tem live aqui no canal, fica ligado sempre com a gente. Valeu, rapaziada! Grande abraço, obrigado pela moral de sempre e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho